Neste programa você vai ver no IPA Cultura, destaque para Gabriel Garcia Marques e a obra 100 anos de solidão. Urbano Martins comenta as falhas de sinal da telefonia celular. No IPA Motor, Rubens Maximiano traz o lançamento da app Duas Portas. E Kiko Palhato entrevista o assessor de comunicação, Sérgio Said. Assista agora a mais um IPA TV. O IPA TV desta semana recebe o jornalista e assessor de imprensa da SZS, Sérgio Said. Sérgio, é um prazer. O que faz o assessor de imprensa, Sérgio? Oi Kiko, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. O assessor de imprensa tem uma função ingrata. Primeira é explicar o que nós fazemos. Ainda é muito comum a confusão entre o que um assessor de imprensa faz e o que um publicitário, um profissional do marketing faz. Resumindo, o assessor de imprensa é uma ponte entre empresas ou profissionais liberais e a própria imprensa. O que nós, assessores de imprensa, fazemos é levar informações até os veículos de comunicação. Informação boa e nem sempre informação boa. Como é que é enfrentar, às vezes, um cliente com um problema grave e ter que comunicar, passar esse momento difícil, Sérgio? A verdade é o melhor caminho? Sem dúvida. A sua pergunta contém duas vertentes para a gente explicar. Primeira questão, informação boa. Em 21 anos de assessoria de imprensa, eu aprendi uma coisa. É difícil para o cliente, para o assessorado, que não é um profissional de comunicação, não é um profissional de imprensa, entender aquela informação que os veículos de comunicação desejam receber. Por quê? Os veículos de comunicação precisam levar boas informações para os seus leitores, telespectadores, ouvintes. Exatamente. E essa informação de valor para o cliente nosso, de assessoria de imprensa, nem sempre é informação de valor para a comunidade. Então, essa é a primeira questão que a gente sempre que... Esse conflito que você tem? É um conflito. Não deixa de ser um conflito. Mas aprendemos o seguinte, explicando com calma, com paciência, qual é o papel da imprensa, todo cliente entende isso que nós precisamos levar para a imprensa, que nem sempre é aquilo que lhe julga importante. Na sua pergunta também tinha algo muito interessante, situações de conflito, situações negras, aquela informação que precisa ser esclarecida para o público. A verdade, sim, sempre é o principal caminho. Nunca, em nenhum momento. E nós já enfrentamos com alguns dos nossos clientes situações negativas, entre aspas, para a imagem deles. E em todos esses momentos nós conseguimos, com o uso da verdade, esclarecer. Porque tem um ponto fundamental, e hoje a gente percebe isso, de dez anos para cá, com uma nitidez maior. Acho que até voltando um pouco mais, desde o impeachment do colo, nós percebemos, esconder a verdade da imprensa nunca é uma decisão inteligente. Ponto. Não se discute mais. Muito bem. Nós estamos conversando com o Sérgio Said, assessor de comunicação da SZS, um profissional de primeira linha, uma ética fantástica, que vai nos dar uma aula um pouco hoje sobre assessoria de comunicação. Nós vamos agora ter a participação do nosso Rubens Maximiano e o Mundo Automotivo, no IPA TV. Volkswagen Up, o compacto mais econômico do Brasil. Olá, Kiko e amigos telespectadores do IPA TV. Mais uma vez estamos aqui no nosso espaço IPA Motor, para falar do universo do automóvel. E hoje vamos falar do City Cars. Os City Cars, Kiko, são aqueles carros pequenos, né, produzidos na Europa, como o Smart da Mercedes-Benz, o 580 da Fiat, feitos, claro, para uso urbano. E a Volkswagen está lançando agora também a sua versão City Car, que é o Up. O Up produzido no mundo inteiro, aliás, vendido no mundo inteiro pela Volkswagen, né. E no Brasil, diferentemente da Europa, o Up ficou um pouquinho mais espichado, um pouquinho mais comprido, mas continua sendo o City Car, tá. Só que ele é capaz de levar quatro pessoas, ao contrário dos carros, os City Cars da Europa, que levam só duas. Por quê? Porque o brasileiro não tem dinheiro para ter dois carros, né, um para viagens e outro para cidade. Não dá. No Brasil tem que ser uma coisa, aliás, tem que ser as duas coisas juntas. Por isso, o Up do Brasil é um pouquinho mais comprido o design, um pouquinho diferente.